do ilustre deputado Gustavo Correia e também do ilustre deputado Tadeu, Tadeuzinho. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Fernando Trindade, chefe do gabinete do Ministério do Trabalho e Previdência Social, publicado no Diário Legislativo em 11 de 10 de 2018. Também o ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e as Relações Institucionais, publicado no Diário do Legislativo em 1 de 9 de 2018. Também correspondência do senhor Iliobaldo Vivas da Silva, chefe do gabinete do Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, publicado no Diário Legislativo em 22 de 10 de 2018. Projeto de Lei nº 5.165, barra 2018, em turno único, tendo como relator o deputado Glaicon Franco. Passa-se a segunda fase da ordem do Di, compreende a discussão e votação, proposições que dispensam a apreciação em plenário. Projeto de Lei nº 4.917, barra 2018, em turno único, de autoria do deputado Rogério Corrêa, que declara de utilidade pública à Associação José do Patrocínio, com sede no município do Prata. O relator da matéria, esse deputado, deputado Bosco, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão do projeto, não havendo o deputado que queira manifestar, passamos à votação. No processo nominal, como vota o deputado Gustavo Corrêa? Pelo seu parecer. Como vota o deputado Tadeuzinho? Também voto pelo parecer. Então, fica aprovado o Projeto de Lei nº 4.917, barra 2018. Projeto de Lei nº 5.139, barra 2018, em turno único. Esse projeto de nossa autoria, portanto, passo à condução dos trabalhos ao deputado Gustavo Corrêa. Trata-se de projeto de lei do deputado Bosco, que declara de utilidade pública à entidade de obras sociais Alta de Souza, com sede no município de Araxá, cidade berço da votação do deputado Bosco. O relator da matéria, deputado Glaicon Franco, opinou pela aprovação do mesmo na forma original. Vamos colocar em discussão o projeto. Não havendo orador inscrito, inserça a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Bosco? Pela aprovação do projeto. Da mesma forma, indaga o deputado Tadeu Leite Filho, como que vota pelo mesmo? Também vota sim. Da mesma forma, o presidente está aprovado o projeto de lei 5.139, barra 2018, autoria do deputado Bosco, e retornamos à presidência ao mesmo. Agradeço, deputado Gustavo Corrêa, e passamos à apreciação do seguinte requerimento. Requerimento 11.310, barra 2018, em turno único, é que é que seja formulado votos e congratulações com o Dom José Alberto Moura, a ser bispo de Montes Claros, pelos seus 28 anos de ordenação episcopal. Este requerimento de autoria, deputado Gil Pereira. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.329, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado votos e congratulações com o pastor Jorge Carlos da Costa, pelo seu 61º aniversário. Este requerimento de autoria, deputado Léo Portela. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de requerimento 11.377, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado votos e congratulações com o pastor Ramon Xavier Ramos, pelo seu 30º aniversário. Este requerimento de autoria, deputado Léo Portela. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.419, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado votos e congratulações com o pastor Ivanir Miranda de Azevedo, pela passagem do seu 61º aniversário. Também de autoria, deputado Léo Portela. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de número 11.446, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado votos e congratulações com o pastor Gideão do Santo Silva, pelo seu 30º aniversário. Também de autoria, deputado Léo Portela. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.450, barra 2018, em turno único, requer que seja encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, MG, pedido de providência para a realização de estudo, de instauração de processo de tomamento da Capela Nossa Senhora do Patrocínio, localizada no município de Virginópolis. Este requerimento de autoria, deputada Ione Pinheiro, em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.458, barra 2018, turno único, requer que seja formulado, voto de concordurações, com o pastor Salvador Antunes, pelo seu 71º aniversário de nascimento e pelos seus 50 anos de aniversário de ministério. Também de autoria, deputado Léo Portela, em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também em requerimento de autoria do deputado Léo Portela, 11.478, barra 2018, requer que seja formulado, voto de concordurações, com os serviços de missões aos povos, semap, pelos 30 anos de missões. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.490, barra 2018, requer que seja formulado, voto de concordurações, com o pastor Valdemar Roberto Santos, pelo seu 47º aniversário. Deputado Léo Portela, em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de número 11.533, barra 2018, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Cultura, pedido de providência para que sejam disponibilizados em seu site oficial, todos os procedimentos de segurança adotados nos museus, sob sua responsabilidade. De autoria da deputada Ione Pinheiro. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.557, barra 2018, em torno único, requer que seja formulado, voto de concordurações, com a Jaqueline Simões Saliba, pelo título de Miss Minas Gerais, plus SAIS 2018, este requerimento de autoria do deputado João Vitor Xavier. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.587, barra 2018, em torno único, requer que seja formulado, voto de concordurações, com Eli França da Silva, pelo seu 60 anos de vida. Este requerimento também de autoria do deputado Léo Portela. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 4.712, barra 2018, em discussão, aparecer, não havendo deputado querer manifestar, encerra-se a discussão. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Aprovado, parecer, sobre o projeto de lei 4.712. Requerimento da deputada Marília Campos, com o segundo TTO. A deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizado, visita da Comissão de Cultura, a Estação Gameleira, no município de Belo Horizonte, para conhecer as obras de construção do Centro de Referência da Cidade, do Circo. Deputada Marília Campos, do PT. Requerimento, vou fazer a leitura de todos eles, e depois votamos de forma conjunta, cada um por sua vez. Está ok. Lembrando-se que já estamos na terceira fase da ordem do dia. Deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, para 18 do regimento interno, que seja realizada uma reunião com convidados da Comissão de Cultura, para debater o circo e a vida da comunidade circense em Minas Gerais. Também de autoria, deputada Marília Campos, do PT. Requerimento do deputado Rogério Correia, com o seguinte TTO. O deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, que seja enviado ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o pedido de providência para que este se posicione no Supremo Tribunal Federal, contrariamente à procedência de arguição e descumprimento do preceito fundamental, número 183, que trata da retirada dos artigos da Lei Federal 3.857, de 1960, que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de músico. Requerimento também do deputado Rogério Correia, com o seguinte TTO. O deputado que subscreve, requer que, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal as notas taggráficas da terceira reunião extraordinária da Comissão de Cultura, que teve por objetivo debater a arguição de descumprimento do preceito fundamental, 183, e os impactos para a classe dos músicos profissionais, que a decisão final dessa corte leve em consideração os argumentos apresentados pelas entidades representativas da classe. Também de autoria, deputado Rogério Correia, requerimento com o seguinte TTO. O deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhada ao Ministério Público do Trabalho, a pedido de providência para que este se posicione no Supremo Tribunal Federal, contrariamente à procedência da arguição de descumprimento do preceito fundamental, 183, de que trata da retirada dos artigos da Lei Federal 3.857, de 1960, que cria a OAD dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação e exercício da profissão de músico. O deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, mas também que seja encaminhada à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, pedido de providência para que esta se posicione, contrariamente também à procedência da arguição do descumprimento do preceito 183, de que trata a retirada dos artigos da Lei Federal 3.857, de 1960, que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão. Por fim, o requerimento com o seguinte teor, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais que seja encaminhada à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, pedir providência para que esta se posicione, também, contrariamente à procedência da arguição do descumprimento do preceito fundamental 183, que trata da retirada dos artigos da Lei 3.857, de 1960, que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão dos músicos. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovados e referidos os requerimentos. Por fim, o requerimento aqui da nossa autoria, eu passo a palavra, a coordenação do trabalho, novamente, ao deputado Gustavo Correia. Indagamos aos deputados que têm algo a apresentar. O deputado Boço, presidente dessa comissão, gostaria de apresentar um requerimento para apreciação desta comissão. Caro presidente do exercício, Gustavo Correia, temos aqui o requerimento com o seguinte teor. Deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja elaborada moção de aplauso pela realização do primeiro Congresso Mineiro de Direito e Patrimônio Cultural, realizado no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto, nos dias 25 e 26 de outubro de 2018. Requer ainda que esta moção seja encaminhada, juntamente com a cópia deste requerimento, ao professor doutor Carlos Magno Souza Paiva, professor da graduação e do mestrado da UFOP e coordenador também do CMDPC, na rua Bernardo Vasconcelo, 151, em Ouro Preto, Minas Gerais. Deputado Bosco, pelo avante. Vamos colocar em votação o requerimento do deputado Bosco. Os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento do deputado Bosco. Retomo a presidência a este deputado. Diz mais uma vez o deputado Gustavo. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada neste momento. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada neste momento. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e do público presente. E convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Vamos lá. Obrigado.